A Capela do Socorro foi onde aconteceu o encerramento dos cinco dias de programação virtual pelo aniversário do Padre Cícero Romão. A missa concluiu a 39ª Semana Virtual Padre Cícero, realizada em comemoração aos 177 anos do Patriarca do Nordeste. E como em aniversário não pode faltar presente, aos fiéis foi deixado um compromisso. Nós trabalhamos como tema central dessa 39ª edição, o meio ambiente. Então estamos convidando a você que é romeiro, que se identifica, você que escuta a mensagem do padrinho e traz com ela no coração, para que você tenha um gesto concreto. E o gesto concreto seria, plante uma árvore, cuide do meio ambiente, e o padrinho com certeza, no céu, como prometeu, que ia rogar por nós, ficará feliz em ver que os seus romeiros estão sendo obedientes a Deus cuidando da casa comum que é a Mãe Natureza. As homenagens não pararam por aí. Ao final da celebração, o prefeito, acompanhado da primeira-dama, depositou um buquê de flores no túmulo do sacerdote. E militares do Exército Brasileiro prestaram honras. Para manter a tradição do evento, após a missa, foi rezada a renovação ao Sagrado Coração de Jesus e Imaculado Coração de Maria, na esperança que, próximo ano, a nação romeira participe, de forma presencial. Falar em festa de Padre Cícero, normalmente a gente lembra de multidão. A gente lembra de romeiros vindo aqui à nossa cidade. Porém, a nossa igreja, a nossa Secretaria de Turismo, a nossa Secretaria de Cultura, o gabinete, estão de parabéns. Porque nós fizemos uma 39ª semana do Padre Cícero muito movimentada. As homenagens aconteceram, o trido, as palestras, os filmes, os discursos, os debates, o corte do bolo, os parabéns. Enfim, tudo aquilo que foi possível fazer, em menor proporção, reservadamente, sem aglomerar, nós fizemos. Portanto, a gente termina a semana do Padre Cícero com a sensação do dever cumprido e de que, o gostinho de que na próxima semana, Padre Cícero, no próximo ano, se Deus quiser, nós vamos coroar ao lado dos nossos amigos, dos nossos romeiros, dos juazeirenses. Do jeito que a gente já está acostumado a vivenciar esse momento. De Juazeiro do Norte, Ceará, terra do Padre Cícero, Patrícia Silva para a TV Web, Mãe das Dores, Juazeiro.